Ser mulher, para mim, é ser um ser humano com responsabilidade na modificação no mundo. Eu não vejo pessoalmente uma grande diferenciação entre o que o homem, a mulher ou qualquer outro gênero pode. No Ministério Público. No Ministério Público e nas carreiras jurídicas, eu acredito que não há uma diferenciação muito grande, pelo menos no ingresso. Há uma igualdade de ingresso para homens e mulheres. Mas nós já temos pesquisas, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, apontando que quando a questão é conquistar espaços nas administrações, nos tribunais superiores, essa igualdade já não está mais tão presente. Mas a gente que atua no interior do Estado e que atua na execução não percebe uma diferenciação muito grande entre o trabalho do homem e da mulher. Isso está mais nas administrações superiores das instituições. Música 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 Música